Portanto, tem três níveis. Ele está no nível de cima de tudo, fica ao mesmo nível do palco, fica com um avançado de palco. Poderá baixar o mesmo nível da nossa plateia e temos aqui então as marcas e conseguimos colocar mais três ou quatro filas de bancos, se necessário, fazendo com que a zona de público fique maior do que ela já é. Ou então baixar dois metros e meio de nível em que ela está, quando antigamente se tinha aqueles focos virados com os atores, as conhecidas luzes da ribalta.